Bonitinha É tanta fobosuda que não dá pra acreditar Vai mexendo sua bundinha, faz os coroababá Mandando essa mensagem com amor e com carinho É o Ado e o Albert com bacana e o goldinho Bonitinha, cheirãozinha, na dupe só tem gatinho Que tesou, que tesou, as gatinhas do leão Bonitinha, cheirãozinha, na dupe só tem gatinho Que tesou, que tesou, as gatinhas do leão